Vou botar outra aqui agora. Eu vou botar uma enquete agora pra vocês, pra vocês responderem qual é o melhor tipo de frango frito. Se é coxinha, se é peito, se é crocante, se é farinha panko, se é farinha panko, se é muito engraçado que o pessoal pergunta, como é que é feita a farinha? É panko? Não, panko é caro pra caceta, não é panko. É sucrilhos? Tem gente que acha que é sucrilhos. Hoje uma pessoa me perguntou isso. É bizarro. Uma pergunta muito próxima da gente. É muito bizarro, não é sucrilhos. Nem pra falar cornflakes, eu tenho que falar sucrilhos. Exato, já é o açucarado. Cara, não é, é farinha de trigo mesmo, mas tem que ser uma farinha tipo 1, né? E, obviamente, o segredo tá no tempero, né? E na técnica. Na verdade, pra você fazer um frango super crocante, é uma junção de técnicas. Porque se fosse fácil, tu não faria, entendeu? Exatamente, eu acho um tremendo desafio. Tem que juntar um monte de coisa aí na roda e manter o padrão. Porque não adianta fazer um frango frito crocante e, depois de certo tempo, o resto sair meio, vamos dizer assim, molengão. Um mambém. É, eu peço direto em casa, sempre bem crocante. Olha o sanduíche inspirado. É, não, o sanduíche agora tá bombando. O sanduíche de frango é um fenômeno. A gente não vendia nada em 2018. Eu ia te fazer essa pergunta. 5% da nossa venda era sanduíche. De repente, veio o delivery. Hoje, a gente tá vendo 200 mil sanduíches de mês. É surreal. Eita. É muito sanduíche. É muito sanduíche. 200 mil todos de frango. Mesmo no barato. No teu cardápio, hoje, você tem, basicamente, frango, batata e sanduíche de frango. Sanduíche de frango, tem pra tarde. Porque, assim, muitas lojas são em shopping. Isso também é uma outra dificuldade, né? Trabalhar em shopping, né? Pra você... Trabalhar em shopping, às vezes, você tem que ser guerreiro ao quadrado. Porque, às vezes, você tá trabalhando lá, teu vizinho não paga imposto, não paga o shopping e bota um preço, assim, cruel. E é ficar lá com esse preço cruel até ser despejado, né? Enquanto isso, você tem que ser ninja ali pra sobreviver. Então, o frango também é interessante, que é a proteína mais barata que tem. Sempre será a proteína mais barata. Não tem... Dificilmente, a não ser se criarem, obviamente, uma coisa tech, né? Então, a gente consegue ter os empratados com melhores custos-benefícios, né? Então, a gente... Pra você combater... O segredo é você ter part-time, né? Porque, por exemplo, a gente tá com uma loja de Maracanã, dentro do estádio Maracanã, a gente tem que ter café da manhã também. Eu vou perder um part-time de visita, tech. O Maracanã, ele vive muito de visita, né? Sim. Eu acho que são 300, 400 pessoas por dia. É mesmo? Isso em baixa temporada, em baixa temporada. É, o pessoal vem pra cá, vai pro Corcovado, põe o açúcar, Maracanã... É, pô, é um programão, cara. É um programão maneiro. Entrar no Maracanã vazio é... É muito maneiro. É muito interessante. Recomendo. Aí, a gente botou um que eu acho que lá, pra justamente pegar esse público, pô, de 10 da manhã até meio-dia, a gente botou, obviamente, uma linha de café da manhã. Aumentamos isso em 15% do faturamento, entendeu? Caralho. Entendeu? Então, tem que ter, cara. Hoje, o segredo do varejo é você ter venda em diferentes momentos do dia. E aí, você... Porque, pô, não dá pra economizar em aluguel. Tá todo mundo só querendo aumentar, ainda mais com a inflação do jeito que tá. Sim, porque não dá pra nem mesmo. O colaborador também não dá pra apertar que, pô, já tá no limite, no limite. Também, se não tiver um bom programa de incentivo, uma boa escuta, ele não dura nem o mês, né? Então, esses dois vão ter pra apertar. Onde você consegue aumentar? Tá, você vendendo ao longo do dia. E aí, você consegue ter um resultado melhor. Entendeu? Então, você acha que um dos grandes segredos do varejo, você falou isso. Um dos grandes segredos do varejo é você conseguir aproveitar o máximo de tempo possível com o aluguel que você já paga. Exato. Aluguel e os custos feitos. É, justificar o custo do aluguel, né? Usar a loja o máximo possível. E os colaboradores, porque, às vezes, você não precisa ter um colaborador usando o mesmo quadro. Às vezes, você consegue fazer uma escala interessante de intermediário, até horas extras. E você faz com que o negócio voade, foguista também, porque hoje também é possível fazer o foguista. Você consegue fazer o negócio funcionar. Mas deixa a gente fazer isso. Você falou que tem 47 lojas. Dessas 47 lojas, tem algumas próprias e franqueadas? Tem uma única própria. Tem duas de evento. Tem duas de evento. Uma no Rio. A gente fez o... Agora o show do Coldplay. A gente fez o show no Sambuosa. A gente estava com cinco operações. Eita. A gente faz games XP. Provavelmente, a gente vai estar no Detal. Que é um evento de guerra. São esses eventos, assim... Loucura. Vamos dizer, para quem tem muita vontade de trabalhar, porque é realmente uma loucura. Quantas fritadeiras você coloca no evento desse? Oito, mais ou menos. Caramba. É um negócio... É elétrica de sandeira. Em evento, a gente já faz uma coisa diferente. A gente usa um frango já pré-frito. Só para aí você refrita para lá acabar mesmo. Você não tem como empanar ao vivo. Não tem, cara. Você tem, mas vai virar guerra de varinha. Exatamente. A gente consegue vender, por exemplo, no Rock in Rio, a gente vendia 140, 150 mil reais por dia. Entendeu? Assim. Então, imagina. Eu falo palavrão. Imagina. Como é que você consegue vender isso? Imagina, se você fosse empanar, marinar... Impossível, né? Não tem como. Não, é. Aí a gente desenvolveu toda uma técnica de... Ah, é possível. Você coloca 150 funcionários. Mas a gente não tinha. Tinha 20. Não, o limite é 30, eu acho. 20 colaboradores. O limite é 30 por operação. É... E o segredo disso é... Tem o limite no Rock in Rio? Depende do tamanho da loja. Sim, depende do tamanho da loja. Você abre o Rock in Rio, a vigilância sanitária. Ministério do Trabalho. Eu fiz 2017. Nada contra, nada contra. Eu acho ótimo isso. Eu fiz 2017. Mas se você tiver tudo certo... Se tiver tudo certo, amigo... É fechar igual a sua de braço, coitado. Mas a vantagem é a seguinte. Eles botam os postos avançados lá dentro. Você não tem que ir no centro da cidade. Exatamente. O Ministério do Trabalho é um container dentro do Rock in Rio. Pelo menos, é muito bem feito isso. Não, acho que o trabalho é isso aí. E aí a gente... Acaba que a gente fica mais profisso. Entendeu? Esse tipo de supervisão deixa com que a operação fique com menos chance de erro. Então a gente começa a fazer um dever de casa bacana para isso. E fala que quando você aprende a fazer evento, o cara trabalhar em loja vira um pizza cake. É, dá até... Você sai do franchão da África do Sul para voltar para o body boy. O meu franqueado pegou uma loja. Eu disse assim, Dani, não tem adrenalina. Isso aqui é muito chato. Estou entediado. O franqueado é no Rock in Rio? De evento, de evento. No Rock in Rio. Mas você tem um franqueado de eventos? Que legal. É, um franqueado de evento. Porque franqueado de evento, na boca. Marco, o Jeff, cara, doidão. É muita adrenalina para mim. É muita pressão, cara. Tipo assim, uma pessoa normal não ia conseguir. Porque às vezes ele está fazendo 3, 4 eventos no mesmo dia. Eita. Ainda tem isso. E longe, de um lugar do outro. Enfim, não é para mim. Não é para mim. Prefiro terceirizar. Isso tudo HNT? HNT, a gente... É bem forte. Porque é um finger food, né? Você pega lá num evento, né? Você come, precisa de garrafata, né? Porque você está num evento, você quer ver o show. Você não está lá para comer, entendeu? No evento, então você só serve frango frito. Frango com batata, sanduíche também. Sanduíche também. Sanduíche também. É frango batata, sanduíche. É cookie, a gente tem os nossos cookies. O brownie. Mas é tudo... Tem que ser rápido, porque tem uma pausa de às vezes 15 minutos e dá aquela fila e tem que... Sim. E tem que ser quente também, né? Não adianta... Claro. É, você não pode fritar um monte e deixar ali para as pessoas. Exatamente. Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é?